E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, tô revoltado. Revoltado, essa é uma notícia que eu quero dar, mas que eu quero que ela não aconteça. É sobre Power Rangers e o filme 2. Cara, eu quero muito que tenha esse filme 2 e esse filme está correndo risco de não acontecer. Quer saber mais detalhes? Já vai deixando aqui seu comentário no final da matéria, é claro, tá aberto aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. A minha eu vou dizer durante o vídeo. E depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal pra saber tudinho que tá acontecendo. Power Rangers! Eu não acredito, cara. O filme pode não ter a sequência. É isso mesmo que você ouviu, não ter a sequência. O filme 2 pode não acontecer. Nós que somos fãs, quando gostamos de algo, sofremos muito quando isso acontece. Por conta de baixo rendimento financeiro. É só isso. Não tem outro motivo. É por conta de baixo rendimento financeiro. O filme dos heróis incapacitados arrecadou, de acordo com a revista Forbes, apenas 135 milhões de dólares. É, 135 milhões de dólares. Pra vocês pode parecer imenso, mas imagina o que foi gasto pra fazer esse filme, né? E na China, que eles acreditavam que era o filme que lá ia bombar, né? Porque lá os heróis foram muito bem aceitos. Então, lá só arrecadou pouco mais de um milhão. Pouco mais de um milhão na China. 135 milhões o filme arrecadou fora da China. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, por conta disso, a Lionsgate pode não fazer o segundo filme ficar por ali mesmo. Porque eles não querem perder dinheiro, né? Então, eu quero muito que esse filme saia. Eu quero muito, muito mesmo. Aí você vê o quanto é importante o dinheiro na indústria cinematográfica. E o quanto esses cálculos... Porque assim, quando um filme sai dos Estados Unidos, a quantidade de imposto que ele paga pra poder ser exibido nos cinemas de outros lugares do mundo, né? Fora os Estados Unidos, é muito alta. Então, o rendimento pras produtoras, pra produção, é muito pouco. E às vezes nem repõe aqueles milhões que foram gastos em efeitos visuais, em extras. Extras que eu digo é... Aquele povo de figuração, atores, essas coisas. Atores, maquiadores, iluminadores, diretores, trilha sonora que paga direitos. Um monte de coisa, cara. Aí não paga. Aí termina desse jeito. E um filme como Power Rangers, que eu tava louco. Eu tava muito empolgado aí pra ver a entrada do Ranger Verde. O desenrolar dessa situação, agora que a gente já conhece melhor. A nova visão de um Billy, de um Atrin, de Kimberly, de Jason, do Zack. Aí pega, o negócio vai ficar por ali mesmo. As pessoas que acompanham o Orbita Geek lembram que eu falei aqui. Esse filme é um teste. É um teste. Pode ser que não aconteça o 2. Lógico que eu falei isso com a intenção de que tivesse errado. Que fosse acontecer sim. Por quê? Porque todo filme 1 é um teste pra ver se a franquia vai funcionar. E agora tem uma notícia dessa? Isso é triste demais. Quero sua opinião. Curte, compartilhe, se inscreve. Clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Espero aqui na próxima. Que eu posso dar até uma notícia melhor sobre isso do que essa, né? Tchau. 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 Tchau.